Música Prezados amigos, irmãos e internautas, a paz do Senhor. Com o amparo e proteção de Deus, de Jesus, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, estamos encerrando mais um ano. E nós estamos aqui em nossa sede, participando da festa de encerramento deste ano. Ontem, tivemos uma reunião muito linda, a reunião de abertura com a festa do chá. Hoje, nós teremos a reunião de oração. E amanhã, teremos aula aos obreiros e logo após a unção de diáconos, diaconisas e também dos pastores. Já no sábado, nós teremos a festa de encerramento deste ano, que ficaremos reunidos até os primeiros minutos do dia 1º de janeiro de 2023. E por fim, no domingo, teremos o encerramento com a Santa Comunhão. Senhora, senhora que não pôde estar aqui, eu aconselho para que nos acompanhe via internet. As nossas reuniões têm início oficial sempre às 19 horas. Porém, um pouco antes, normalmente, será apresentado alguns hinos pelo coral. Finalizo este minuto de reflexão apresentando-lhes o meu desejo de que todos tenham um feliz ano novo. Que os seus planos, que as suas metas, na companhia e orientação do Santo Irmão Aldo, possam ser alcançados nesta nova etapa. Feliz ano novo! Feliz 2023! A paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor!